Tô testando Não, não vai dar Não vai não dar Mas, como assim? Não vai dar, vai dar, vai dar Alô? O que? Não quer focar? Ah, tá, já focou Ai, que bom, ai, que bom, amiga Ah, o que? Tá gravando? Tava brincando com vocês Bom, não tem nada pra gravar Então eu vim gravar Hoje eu vou mostrar pra vocês Todos os móveis E todos os objetos Que é a rosa Que eu tenho E, tipo, é um vídeo muito aleatório Porque eu não sei nada pra fazer Então eu vou fazer isso mesmo E antes de mostrar tudo o meu que é rosa Eu vou tentar focar a câmera Obrigada Obrigada, câmera Bom O que que eu vou estar falando aqui É que Todos Não vai ser todos os dias Que vai ter O acabamento de heróis Viu, gente? Por causa que Eu já tô gravando um vídeo normal E tem que ficar passando série Então O acabamento de heróis Só o dia de sexta Tá? Lembrando Só o dia de sexta Ou seja Amanhã Amanhã é sexta Então amanhã vai ter O episódio novo do acabamento de heróis Ih, uh, 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 uh Que beleza Caminho Opa Que beleza Que beleza Bom, é isso Primeiro objeto É a Pink Pie Ela é rosa Completamente rosa O corpo, o rabo E o cabelo Ela é muito rosa Isso daqui Você falou que não é rosa Mas É sim rosa Aqui é rosa Toma galho Vai Esse perfume de Paris Um telefone muito antigo Uma mochila muito linda Dois pratos rosas Uma sacola de supermercado Que eu tô gravando Justamente só pra gravar esse vídeo Uma xícara chique Pim Uma boia muito legal De tubarão Muito fofinha Uma talha de cabeça Um tapete Um carro Uma estante pra colocar Pra colocar a televisão Tanto que tem até aqui Um controlezinho Uma mesa Eu sou rosa Uma cama Um guarda-chuva Muito lindo Uma cadeira Que eu não sei Deitar metade dela O meu grande amigo José Um sofá E por último Uma mochila Muito rosa Obrigada Meus Telespectadores Nossa Tchau 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 Tchau